Muito bem. A nossa palestra está a cargo de Fiorido, ele que é presidente do NEIM, Núcleo Espírita Irmão Maurício, e um trabalhador incansável da doutrina. Então, fique à vontade. Ser espírita. Ser espírita. Boa noite, queridos irmãos em Jesus. E que a paz do Divino Amigo nos envolva, e que com ele possamos estar por uma hora conversando acerca da doutrina, e sobretudo o tema tão palpitante que me é oferecido, ser espírita. Eu tenho, de uns tempos para cá, é buscado a atenção dos espíritas em torno da convivência na casa espírita. E eu estava olhando essas cadeiras aqui, tão cheias de desencarnados, desencarnados, e eu conversei mentalmente com os desencarnados assim, vocês poderiam sentar lá atrás? Mas aí houve maciçamente a aceitação do convite para que aqueles que estão lá atrás pudessem vir aqui para a frente. É um convite que eles façam. Vamos estar perto, porque eu vou dar uma tarefa para vocês, vocês vão ter que andar de qualquer jeito. Vamos sentar aqui na frente? Nessa ideia de discutir a própria convivência na casa espírita, certa vez eu perguntei a uma das pessoas que assistiu uma fala minha, alguém de vocês não ganhou um abraço hoje? Aí eu pergunto, tem alguém que não ganhou um abraço hoje? Aqui? Tem? Você não ganhou um abraço hoje, Roberto? Eu vou descer lá para lhe dar o abraço. Mas eu queria então aproveitar a oportunidade para que o pessoal da primeira abraçasse o pessoal da terceira e o pessoal da segunda na quarta, e que a gente trocasse um abraço, porque a casa espírita é casa de festa, espaço de abraço e de fraternidade. Oh, amigo! Por favor, pergunte o nome, a dada do aniversário, que pode ser que tenha alguém fazendo aniversário hoje. Obrigado, 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 obrigado. Prazer, obrigado. Eu quero agradecer o acolhimento da ideia. E queria lhes perguntar uma coisa. Em qual situação gerou mais energia? Aquela situação de estática, ou quase êxtase, em que nós já estamos desdobrados no quinto céu, ou esse abraço que rolou aqui? Onde rolou mais energia? Um abraço? Essa é uma das indagações que nós colocamos enquanto nos propomos discutir a ideia de ser espírita. E o Herculano Pires traz, a propósito do centro espírita, uma expressão de que gosto de falar muito, que é esta. Se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, qual é a sua real função e significação, o espiritismo seria o mais importante movimento cultural e intelectual da Terra. Eu vou repetir, porque gosto de fixar. Se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, qual é a sua real função e significação, o espiritismo seria o mais importante movimento cultural e intelectual da Terra. Mas será que os espíritas não sabem o que é o centro espírita? Verdadeiramente, todos nós sabemos, e posso dizer, que nós detemos, esse texto está no livro O Centro Espírita, é o primeiro parávulo e o último parávulo do livro. Verdadeiramente, nós sabemos o que é o centro espírita, mas não raro nós nos perdemos na falta de atenção a respeito dessa questão, e aí, então, a questão de ser espírita fica um pouco colocada de lado, em razão de que nós nos acostumamos à ideia do centro espírita e igreja. Onde a gente vem, senta, faz uma oração, fala com o Senhor, resolve o problema e vai embora. A reflexão que está posta hoje, sugerida por Roberto, ser espírita, ela merece, daqueles que já se intelectualizaram, e o Evangelho Segundo Espiritismo nos fala que a virtude desse século é o conhecimento, mas o mal do século é a indiferença. Olha que expressão. A virtude do século, desse tempo, é a intelectualidade e o conhecimento, mas o mal do século é a indiferença. Na África do Sul, há uma saudação bastante curiosa, que eu também tenho colocado, apenas para efeito pedagógico, mas de profundidade extrema, onde alguém que encontra o outro diz assim, Sawabona. Imagine que o marido dissesse para a mulher Sawabona e ela respondesse, Chicoba. Olha, vocês estão atentos, o que significa Sawabona e o que significa Chicoba. Sawabona significa somente isso. Eu te respeito, eu te considero, você é importante para mim. Você já disse isso para ele? Ele gosta? Adora? Não é? Eu te considero, eu te respeito, você é importante para mim. E o que ele diz? Chicoba. Então, eu existo para você. Eu faço parte do seu universo relacional. Você está dentro do meu universo de percepções. Você está dentro do meu mundo psíquico. Você mora aqui dentro. Quando nós, então, buscamos entender a ideia de ser espírita, essas questões fazem muito sentido. quando nós encontramos na ideia de ser cristão, quando Lucas sugere ou procura dar o nome àqueles que seguiam Jesus, dá-lhes o nome de cristãos. E Jesus diz assim, meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. e Allan Kardec, então, ele vem não melhorando a questão, mas aprofundando a questão, colocando a ideia de que ser espírita é fazer o esforço possível para que nós dissipemos as nossas dificuldades, as nossas angústias, as nossas vícios, as nossas vicisitudes, e para que a gente possa, então, buscar o estado de felicidade que todos nós buscamos. Nesse sentido, é bom, então, já que lembramos a ideia de ser espírita, buscar a própria conceituação da doutrina espírita, já que um dia nós entramos aqui e resolvemos incorporar a ideia do que se prega, daquilo que se ensina, daquilo que se traduz na releitura do Evangelho de Jesus. E Allan Kardec, ao trazer o conceito de doutrina espírita, ele assim Nola apresentou. O espiritismo é a nova ciência que vem revelar a origem, a natureza e o destino dos espíritos. Veja que ele usa a palavra nova ciência. Origem, natureza e destino dos espíritos. vem revelar também a existência do mundo espiritual que se relaciona permanentemente com o mundo da matéria. Mas ele coloca ao final desse conceito tão sintético, mas tão profundo, uma expressão bastante curiosa para a qual muitos de nós ficamos desatentos. Quando ele diz assim, o espiritismo é a nova ciência que vem revelar a origem, a natureza e o destino dos espíritos, revelando também a existência do mundo espiritual que se relaciona com o mundo da matéria e as consequências que decorrem disto. Quando nós, então, nos tornamos espíritos e abraçamos essa nova ciência, fica bem sugerido para nós que ao adotar essa ciência, a gente também está adotando as consequências que decorrem disto. eu estava bisbilhotando uma conversa e eu acho que já disse isso aqui numa outra fala no outro tempo, uma conversa de dois estudantes num chat numa madrugada dessa, eu durmo muito tarde, então, um deles falou assim, esse negócio de estudar o espiritismo é meio complicado, a gente fica e sabe umas coisas e depois tem que botar em prática. Aí o outro falou assim, então é melhor a gente não estudar, eu estava lendo, mas eu estou aqui teatralizando o que eles estavam dizendo. O outro falou, não rapaz, agora não tem jeito, você já sabe, não tem como recuar disso mais. Nesse sentido do ser espírita, é de fundamental importância que entendendo a doutrina como uma nova ciência, é preciso então buscar, interpretar em que base se dão esses essa nova doutrina e essa nova ciência. Então me parece que ser espírita, onde nós precisamos fundamentar a nossa fé em bases sólidas para que a nossa casa, conforme sugeriu a leitura, seja a nossa casa mental, a nossa casa psíquica, seja fundamentada, seja construída sobre a rocha da espiritualidade, nos parece muito importante conhecer os princípios básicos e as leis morais que norteiam e que fundamentam a doutrina que nós exposamos. O ser espírita, então, nesse sentido, nos parece professar, ou ser necessário professar, os conhecimentos científicos e filosóficos, mas, sobretudo, que passam pela razão mais apurada daquilo que significa cada esteio que sustenta a doutrina a qual nós exposamos. Então, quando nós falamos do ser espírita, talvez seja muito importante entender a nossa compreensão de Deus, que é o primeiro princípio da doutrina espírita. Mas, quando nós falamos de princípio da doutrina, eu não vou aqui tecer comentários teológicos a respeito de Deus, porque eu sei que todos nós aqui temos já uma boa visão. Mas, eu vou remeter esse primeiro princípio de Deus como princípio primeiro à primeira lei moral. Qual seria a primeira lei moral das dez? A lei de adoração. E, quando nós falamos, então, de Deus princípio, uma lei de adoração, lei moral, essa relação que estabelece do homem para com o Criador, sobretudo nas suas atitudes, do amor a Deus de que Jesus fala, e, sobretudo, na nossa relação que estabelecemos com a criação, talvez, para efeito de entendimento, esse ser espírita deva começar pelo próprio cuidado que a gente tem com a própria criação, com a obra de Deus, com aquilo que Deus criou. As outras leis morais, a lei de trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, vão tratar disso. Mas, especificamente, no amor a Deus, que contempla toda a síntese, o amor a Deus, o amor ao próprio, que contempla toda a síntese do ensinamento de Jesus, que veio implantar o reino de Deus no coração dos homens, passa por, necessariamente, de uma reflexão bem aprofundada para que a gente possa entender o significado de ser espírita. Se Allan Kardec propõe, então, que ser espírita é fazer o esforço para adormar as más tendências, e nós estamos falando do nosso universo do existir enquanto corpo e do existir enquanto espírito, portanto, esse ser dual, se nós quisermos colocar um ser ternário, corpo, perispírito e espírito, essas reflexões vão aprofundar muito mais quando nós buscamos, através da filosofia, quando nós buscamos, através da ciência, responder aquelas perguntas de quem sou, de onde vim, para onde vou, mas, sobretudo, uma quarta pergunta que eu ouso colocar aqui como objeto de estudo do como vou. Como eu vou alcançar a meta que me foi traçada? Qual é a meta que está traçada? eu poderia dizer que a gente sai de PI para chegar em PR, onde PI significa primitivos e ignorantes e PR perfeição relativa, já que absoluta é Deus. Como nós vamos alcançar essa meta para alcançar, então, a felicidade que está posta, que é a nossa busca, que é o universo da nossa investigação. E aí, então, entra, como princípio da doutrina espírita, a existência de Jesus, guia e modelo, que vem trazer o evangelho como roteiro seguro para as nossas realizações, para as nossas construções de galgar através dessa acese, dessa subida à angelitude, que é a meta, a fim de que a gente possa construir a felicidade que queremos. Entender o ser espiritual que somos, Allan Kardec coloca na questão 918, bastante curiosa e bastante e que gera muitas reflexões. Quais são os sinais indicativos que indicam que o ser está evoluindo na escala espiritual ou está crescendo? Essa pergunta todos nós fazemos quando entramos na faculdade, quando entramos no primeiro emprego ou numa empresa que nos oferece alternativas de crescimento, nós fazemos, será que eu estou fazendo as coisas certas? Será que eu estou me adaptando aos padrões traçados a fim de que eu possa crescer nessa empresa? E a pergunta é exatamente essa, quais são os sinais indicativos de que o homem, que mostra que o homem está crescendo na escala espiritual? E Allan Kardec coloca duas respostas divididas em duas frases. O homem prova a sua elevação quando os tratos da vida comum estão perfeitamente ajustados com as regras e as normas de convivência sociais. Então, eu diria numa coordenada cartesiana, na coordenada horizontal, a nossa vida de relações minha, comigo mesmo, com o meu próximo, com os animais, com a natureza e com as plantas, eu sigo aquilo que é estabelecido nas regras e convenções sociais. Mas ele coloca na segunda parte da pergunta um detalhamento que é o objeto fundamental da doutrina espírita, que é a vida do espírito. quando ele diz, ele prova seu crescimento quando conhece por antecipação a vida espiritual. E será que então esse conhecimento da vida espiritual tem algo a ver com o ser espírita? Allan Kardec, quando traz o livro dos espíritos, na introdução do livro dos espíritos, ele cria três palavras e diz assim, para designar coisas novas, é necessário ele trazer palavras novas. Então ele cria a palavra espiritismo, cujo conceito ele diz, é a nova ciência, e cria a palavra espiritista ou espírita, que são sinônimos. Então o tema que trazemos, que é ser espírita, está perfeitamente encaixado dentro do principal fundamento que é a doutrina espírita, que é oferecer ao ser, que já transitou por diversas outras experiências e que agora se intelectualizou, entra no portal do espírito para sair da indiferença com relação à vida espiritual, porque a vida material nós cercamos de muitas atenções. Nesse sentido, é preciso então buscar na ciência os fundamentos da nossa fé. De qual fé nós falamos? Como é a nossa relação com Deus? Como é a nossa relação com a oração? como nós oramos? Como são as condições que nós precisamos construir para que essa oração possa transpor níveis mais altos de sintonia de tal maneira que ela possa alcançar os padrões mais elevados? No exercício da vigilância, o que nós fazemos com os nossos pensamentos? Que atenção nós damos àqueles pensamentos e que muitas vezes nos deixam corados porque ainda tem coragem de pensar coisas desse tipo? A respeito dessa questão eu me lembro e me recordo de uma leitura que fiz no livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita em que a Sueli Caldas Schubert relata de um episódio bastante significativo que parece meio descontextualizado do tema mas que nós vamos conseguir fazer com que ele se contextualize. Na Sueli que em determinado momento quando o José Pititinga fazia uma peroração fazia uma palestra na Federação Espírita da Bahia para quem não sabe José Pititinga era um grande tribuna espírita de grande verve de grande capacidade literária ele descorria na Federação Espírita da Bahia numa manhã de domingo um tema sobre o perdão e ele então vai descorrendo e o público como ele tinha uma grande capacidade de exposição era natural que naquela manhã me parece que ele fazia uma reunião por mês segundo a história naquela federação então naquela reunião era a reunião mais concorrida em determinado momento da sua fala entra uma pessoa visivelmente perturbada e quando chega no meio do salão quando o José Pititinga para para tomar um pouco d'água e para afim de ajustar as suas ideias como se precisasse o cidadão perturbado aponta ele o dedo e diz assim desce daí não ostentas a qualidade moral necessária para que tu possas falar a esse povo eu conheço a tua história eu conheço o seu passado o seu passado envergonha a qualquer um desce daí esse lugar aí é destinado àqueles que são dotados de elevação moral nesse momento a plateia atônita consternada e de certa forma irritada pela surpresa e pelo inédito do fato é fica a esperar a resposta e eis que José Pititinga então silencia acalma-se e no momento em que o cidadão respira ou para também para coordenar as ideias e nesse caso precisava ele diz assim o meu irmão me dá uma grande oportunidade de fazer uma confissão eu talvez mesmo não tenha tido coragem de confessar a essas pessoas que me escutam das minhas imperfeições morais verdadeiramente o apóstolo Paulo sugere que confessemos uns aos outros e verdadeiramente talvez tenha me faltado condição moral meu irmão para fazer essa confissão e dizer para essas pessoas que estão aqui das minhas grandes dificuldades das lutas íntimas que travo em meu coração em minha alma a fim de que eu possa verdadeiramente fazer o trabalho que te alude mas entre nós há uma diferença meu irmão entre nós há uma diferença uma única diferença transitamos pelos mesmos caminhos a mim me foi dada essa condição então prefiro eu estar nessa condição de espírito imperfeito com as limitações a que você situa e com aquelas que já tenho coragem de contar estar aqui do que está na tua situação nessa hora o ser que estava lá colocando gerando esse consentimento tomado um impulso ele é jogado no chão por uma força daquelas que a gente sabe qual a origem o Zé Petitinho então desce em direção ao cidadão e nessa hora a plateia chorava muitas pessoas choravam ele desce e ajoelha-se diante do indivíduo e estende a mão sobre o cidadão que o acusava e começa a orar e então o cidadão tomado por impulso olha pra ele e diz assim perdoa-me bom velhinho não conheço nada do teu passado eu não sei que forças me tomaram para que eu pudesse assim me expressar perdoa-me nesse sentido então o Zé Petitinho o levanta e o conduz ao local uma cadeira que estava disponível e volta e continua a falar do tema do perdão das ofensas eu estou relatando essa história porque ser espírita não confere angelitude e santidade a quem quer que seja e o primeiro papel e talvez o grande papel daqueles que querem abraçar a causa de Jesus é reconhecer as suas imperfeições reconhecer que é um espírito que transita de PI para PR tendo atropelado as leis mas que como o filho pródigo que votou o pai agora se somete aos mandamentos do evangelho e aplica-se a exercitar a reforma do espírito espiritualizando-se porque compreende por antecipação a vida espiritual quando ele adota então o roteiro do evangelho como um roteiro seguro para a sua vida ele fortalece a sua fé na certeza de que aqueles ensinamentos seguros embasados da mais pura racionalidade da mais pura lógica oferecem então condições necessárias para que ele possa traçar a trajetória que como agora espírito descobrimos que é o transitar pela vida espiritual isso não quer dizer que nós tenhamos que nos abstrair da vida material o Paulo nos diz que podemos viver no mundo sem nos contaminarmos dele mas é preciso que não se contaminando o mundo sejamos espelho onde nós passamos então o espírito sai desse campo e aplica assim então as ideias da reprodução quando ele vai cuidar da sua sexualidade de forma responsável e equilibrada a fim de que o sexo possa não só ser capaz de reproduzir mas ser capaz de fazer com que as afeições que possam ser trocadas nos contatos estabelecidos possam produzir verdadeiramente uma condição afetiva e segura e íntima de tal maneira que ele possa elevar-se diante de tão elevados propósitos nas leis de reprodução ele se aplica aos cuidados com os filhos os cuidados com aqueles que estão aos seus cuidados nessa tarde estive no presídio e conversando a respeito do cuidado da mãe com o filho do cuidado do pai com o filho por algumas internas 20 que estavam nesse grupo de hoje percebi a presença de uma mãe que chorava chorava muito desencarnada e eu estava conversando de uma forma bem coloquial sentado a frente normalmente eu falo de pé mas ali eu sentei bem coloquialmente de frente de uma mulher que me pergunta já de meia-idade e ela perguntava a respeito dos filhos que ela estava gostando da ideia de observar como a doutrina espírita tratava relações que deveriam se estabelecer entre os pais e os filhos sem acusação de qualquer ordem mas traçando os níveis de responsabilidade que competem aos pais que receberam de Deus o cuidado com os filhos e esse espírito chorava ao meu lado a gente tem na verdade percebido esse estado psíquico que algumas pessoas do outro lado da vida experimentam porque não foram capazes de cuidar daqueles que Deus lhe deu para cuidar conforme estabelece o evangelho do ciclo espiritismo no capítulo 14 que trata de honrar a pai e mãe onde Santo Agostinho propõe pergunta sugere mas sobretudo reflete o que foi que fizeste dos filhos que vos confiei a guarda certa feita na nossa casa espírita um jovem manifesta-se na reunião mediúnica e diz assim sei que tem que reencarnar não quero reencarnar em família espírita mas por que meu filho que você não quer reencarnar em família espírita porque meus pais eram espíritas e desavisados não sei se mal orientados não foram cuidadosos com a minha evangelização porque segundo eles a criança atrapalhava na casa espírita porque fazia bagunça na hora das palestras então eu me vi por falta de apoio palavras dele obrigado a ficar em casa porque meus pais iam para a casa espírita e conheci através desse tempo através de vídeos eu conheci as drogas e desencarnei por overdose porque conheci por esse caminho as drogas eu odeio o espiritismo os pais desencarnados estavam na reunião e nós sentamos de todos os recursos possíveis para aproximar o filho dos pais ele se recusou e os pais choravam copiasamente quando nós estamos trazendo essa questão talvez um dos graves deveres que os espíritas e quando eu falo pais não estão falando pais consanguíneos eu estou falando dos avós estou falando dos tios estou falando dos irmãos estou falando dos cunhados das cunhadas porque não falamos aqui como espíritas de filiação consanguínea mas estão falando de filhos espirituais porque em sede de doutrina espírita a consanguinidade se tem peso não tem o mesmo peso do mundo em sede de doutrina espírita os conceitos que rolam são os conceitos da família espiritual e um dos desafios que os pais espíritas que o ser espírita nos sugere é ser mecanismo de força para sustentar os fracos conforme nos fala a questão 685A do livro dos espíritos quando o forte deve prover o fraco prover não somente do sustento material do abrigo emergencial necessário do cuidado do vestido da roupa para aquele que está caído mas sobretudo suporte material para fazer com que esse ser cresça espiritualmente e ele possa promover-se no mesmo nível e na mesma velocidade se possível para nós que caminhamos já digamos dizendo nos melhores caminhamos mais soltos porque é preciso pensar que o progresso do planeta não vai se dar quando eu alcançar a angelitude mas ele vai se dar quando todos nós tivermos pelo menos uma moralidade média compatível com os mundos degeneradores enquanto tiver pessoas sofrendo do nosso lado nós somos convidados a exercitar a misericórdia e a piedade em favor desses que estão nessa situação porque eles são nada mais nada menos e é preciso pensar assim o nosso laboratório de aprendizado nesse sentido então ser espírita é preciso entender os postulados da reencarnação a reencarnação não é não é um princípio apenas que visa resolver a dificuldade daqueles que se perderam a reencarnação é o espaço da justiça divina que permite não só a solução dos conflitos que ficaram pendentes em razão das nossas imperfeições que são muitas e não dá para resolver em pouco tempo mas sobretudo um espaço de acerto entre aqueles que reencarnam o próximo onde o parente difícil o indivíduo difícil o filho complicado é uma oportunidade divina para que nós possamos fazer com que reparemos nossos erros espiamos nossas faltas e nós reconduzamos a aqueles que nós deixamos na esteira do tempo quando muitas vezes desertamos de nossos deveres é preciso entender a reencarnação como um fundamento da pedagogia divina para o sagrado reajuste das almas não basta crer na reencarnação ser espírita é preciso aplicar-se ao entendimento dessas sagradas leis a fim de que ela possa verdadeiramente fazer com que nós cumprimos a nossa meta cada pessoa está em seu lugar porque a lei divina assim o colocou e nós poderíamos desfilar então um contingente enorme de princípios e leis da lei de causa e efeito da lei de evolução do livre arbítrio da lei do progresso da lei de igualdade da lei de justiça amor e caridade da lei de liberdade não vamos prosseguir nessa linha apenas tentamos colocar as pessoas nesse entendimento para que a gente possa fazer esses links necessários para que nós possamos entender que não é possível ser espírita sem entender os fundamentos básicos da doutrina espírita embora possa ser possível ser espírita sem ir no centro espírita porque ser espírita é sobretudo espiritizar-se é buscar o entendimento de que a vida ela tem uma sequência ela tem um antes um durante um depois e o espírito não se perde uma vez criado ele não se extingue uma vez criado mas somente com base nesses fundamentos de princípios e leis é que nós vamos encontrar maior facilidade para exercitar sobretudo a fé a fé segura a fé absoluta a fé raciocinada que sustenta todas as ações e nesse sentido o espírito então ainda que possa em alguns momentos afligir-se diante das dores mas ele sempre vai ter consigo a sustentação de que aquele fato é necessário faz parte de um conjunto de princípios e leis e que ele servirá para que nós possamos nos ajustar mais a frente porque a sua crença em Deus não está fundada no Deus quer Deus quis assim se Deus quer assim o que eu posso fazer a fé espírita fundamenta num conjunto de princípios e leis onde Deus criador deu a cada um de nós todos os recursos necessários para que a gente possa sair do estado de primitivismo mesmo nos estados inferiores mesmo nos reinos inferiores experimentando as interações que são feitas nos diversos meios nos níveis do ser animal no nível do ser ominal e mesmo buscando o ser angelical há uma conexão perfeita integrada de todas as leis que revela a sabedoria do criador e o espírita que estuda o espírito que conhece consegue entender muito bem compreendendo então aquilo que estabelece a questão 11 do livro dos espíritos na questão 10 os espíritos perguntam assim o homem compreende a natureza íntima de Deus a resposta que os espíritos dão é não é um sentido que lhes falta na pergunta 11 um dia o homem compreenderá a natureza íntima de Deus sim quando tiver toda a sabedoria quando tiver todo o conhecimento ele a entenderá melhor como sugere Jesus no sermão do monte quando ele afirma que os puros de coração verão a Deus ver Deus então é compreender Deus então ser espírita é alinhar-se segundo esses princípios ser espírita é não só buscar o conhecimento que intelectualiza mas utilizar esse conhecimento para fazer a sua transformação moral no que Kardec aponta conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más tendências então é preciso eliminar essas imperfeições conforme sugeriu o Zé Petitinga de confessar-se a si mesmo e diante da dificuldade quando entender que o problema se apresenta maior do que si elevar-se ao poder ao ser superior e pedir ajuda buscar ajuda ser capaz de reconhecer um ser limitado com muitas imperfeições mas sabendo que todos os recursos estão disponíveis para que a gente possa alcançar a glória que todos nós desejamos ser espírita não é querer vida eterna querer vida eterna é para quem professa outras religiões nós já temos vida eterna somos espíritos nós não temos vida eterna feliz nós já descobrimos que somos espíritos espíritos não mais corpos que tem espíritos mas espíritos encarnados num corpo físico e que a morte é apenas uma transição a complementação de um estágio necessário muito curto diante de todo o tempo existencial do espírito ser espírito então não é balançar-se diante dessas dificuldades ser espírito é ser capaz de encarar esses desafios ser capaz de transformar diante da dor ser capaz de crescer diante das dificuldades e ser capaz de entender que todo obstáculo que é colocado é algo capaz de ser superado se nós nos enchermos do equilíbrio da obstinação na busca do resultado da perseverança da capacidade de compreender as coisas e sobretudo da assistência espiritual que nós recebemos porque ao abraçar essa doutrina nós acreditamos que o mundo espiritual se relaciona permanente com o mundo da matéria e portanto nenhum de nós ninguém de nós está a sós diante da dificuldade aqueles que são capazes de encontrar nas inspirações nas intuições porque se cuidam de perceber essas habilidades e essas físicas perceberão nitidamente quando a assistência chega ou quando solucionado o problema quando apareceu aquela mão aquela mão generosa que se conduceu e então vem a ideia que consagra toda essa essa base formadora do ser que se imortaliza feliz que é o exercício da caridade plena o exercício do esforço maior para fazer com que a ajuda o socorro o consolo o amparo aquele que sofre seja não só uma oportunidade de resgatá-lo mas uma oportunidade de multiplicar por cem aquilo que o havermo recebido como diz lá o evangelho segundo espiritismo capítulo 20 onde o evangelho nos diz que receberemos e é preciso crer firmemente nisso receberemos centuplicadamente o bem que o havermos feito fazer o bem não é ser anormal anormal é fazer o mal porque anormal foge a norma anormal é o bem o mal é a ausência do bem na questão 642 do livro dos espíritos além que Kardec faz a pergunta para agradar a Deus basta não fazer o mal e a resposta que ele nos diz não é preciso fazer tudo o bem a nosso alcance por quanto seremos responsáveis por tudo o mal que resulta do bem não feito e então nós vamos ao código penal da vida futura nos capítulos nos capítulos sétimo do livro sai inferno quando nos artigos 13 14 15 os espíritos nos falam então do arrependimento que é não só a confissão de que é tratado por Sueli no episódio com Petitinga mas o arrependimento das suas faltas e a imediata colocação diante da vida para espiar mas sobretudo transformar aquela ideia de castigo em reparação ser espírita não é submeter-se a expiação mas transformar a possibilidade da dor que é resultante da lei de causa e efeito porque desencadeamos o mal e é preciso que nós o resgatemos e transformamos em oportunidade de reparação e aí que nós vamos verificar então que esse bem que fazemos que é reparador ele volta pela vida a misericórdia em bênçãos que recaem sobre a família no ambiente de trabalho nas vidas de relações na saúde física embora nós não percebamos diz o perfeitor espiritual Emmanuel que a justiça e a misericórdia andam sempre juntos sempre juntas diz mas toda vez que a justiça encontra o devedor trabalhando no bem intervém a misericórdia e pede que a justiça passe na semana que vem e então nós podemos compreender como se dá essa moratória espiritual porque Deus de qual falamos no começo é Deus de amor é Deus justo que não quer a morte do pecador mas quer a morte da imperfeição e se há na verdade algo que os espíritas precisam aplicar-se ou aquele que se consola sobre as bênçãos do evangelho de Jesus é aplicar a matar em si as más paixões para que possa ser capaz de perceber essas bênçãos que somente a doutrina espírita mostra porque verdadeiramente ela se aplica a todos indigitamente mas somente aqueles que abrem o seu coração sobretudo que já tem capacidade de compreender e são capaz de sentir essa ideia de Deus atuando em cada coisa em cada movimento uma certa feita fui tomado de choro por uma coisa muito simples e que talvez vocês vão rir de mim eu não tenho problema que vocês riem de mim mas eu certa vez estava chupando uma laranja e mas ela estava tão doce a laranja que eu comecei a olhar a laranja e percebi que os gomos estavam dispostos organizadamente e dentro dos gomos estavam aquelas caixinhas aí fiquei pensando quem foi que fez essa coisa como é que foi como é onde está a inteligência dessa questão e aí como a laranja estava muito doce eu resolvi cortar um um alvéolo não sei como é o nome daquele daquela caixinha onde tem o suco dentro é o alvéolo mesmo e eu percebi que estava doce eu já tinha percebido a laranja doce falei mas quem foi o sujeito que conseguiu botar esse negócio tão bonito colorido aqui dentro e ser doce eu acho que esse cara pensou em mim eu confesso a você que diante daquela cena eu estava sozinho então eu podia chorar eu chorei diante daquela cena porque era tão bela era tão significativa era tão mágico aquele momento da singeleza do fato e quando percebemos então que esse criador aqui nós nos colocamos diante dele ele pensou em todas as coisas inclusive da laranja doce e ainda prendeu o caldo dentro de uma caixinha especial porque quando eu cortasse a laranja não entornasse toda porque os homens não são capazes de fazer isso ele abre a garrafa de coca cola ou de suco e se virar entorna a laranja não está tudo aprisionado ali ela só explode quando eu morder nela meu Deus aí eu fiquei pensando assim meio apatetado por alguns minutos somente a doutrina espírita é capaz de fazer com que a gente pare para pensar nos episódios somente quando nós a verdade nos nos é apropriamos de alguns conhecimentos que nós somos capazes de parar diante das das coisas mais simples e retirar dela toda a beleza que ela compõe nesse final de semana tive a felicidade de passar lá por Santa Maria de Etibá e fiquei hospedado numa casa belíssima de uma pessoa amiga num pequeno uma pequena chácara e aí me veio essa reflexão a respeito dessas coisas e aí então num quintal pequeno uma pessoa tem 150 e tantas qualidades de frutas plantadas lá e lá tinha muitas frutas naturais que eu pude provar diversas delas algumas eu já estava com saudade daquela mexeriquinha do pé que estava muito gostosa e tal aí fiquei pensando depois como é que numa terra que tem teoricamente numa análise de solo ela mostraria os mesmos elementos como é que a natureza foi capaz de tirar dali um gosto especial para cada planta das 150 que tem lá que se plantasse 10 mil seriam 10 mil os gols diferentes o que isso tem a ver com ser espírita somente quem na verdade se fundamenta quem se fundamenta numa fé raciocinada quem consegue compreender a importância do criador e o papel do criador e a criação de todas as coisas que operam para o nosso a nossa felicidade é capaz de perceber então a grandeza onde nós estamos inseridos e portanto então ser espírita é ter muitas muitos caminhões e muitos milhões de razões para não se sentir dificuldade em qualquer coisa que surja porque o senhor da vida ele oferece para nós um bilhão de oportunidades se nós pudermos traduzir isso em número mas infinitas para ficar melhor infinitas oportunidades para que a gente possa e caminhar em direção da felicidade que queremos uma certa feita a santa borba companheira espírita que tem sempre abrilhantado o movimento espírita capixaba com as suas vindas lá na UEC e ela disse assim ser espírita não é para quem quer e ela deu um tempo e eu falei assim o que essa mulher vai dizer agora e ela disse é para quem já pode porque verdadeiramente para entender essa lógica traçada para inserir dentro desse contexto da criação e perceber se fazendo parte dele somente compreendendo a vida espiritual porque aquele que não é capaz de compreender a vida espiritual não vai entender a dor não vai entender a dificuldade não vai entender as perdas mas quando nós conseguimos então atrelar esse conjunto de princípios e leis que estão imperfeitamente organizados e construídos para que a criação atinja o seu fim isso é ser espírita isso está perfeitamente integrado dentro da obra sem ter maiores preocupações senão aquelas que nos cabem enquanto ser encarnado de cumprir o nosso papel nesse latifúndio das coisas irresolvíveis dos problemas sem solução o que nós fazemos diante dos problemas sem solução se é sem solução já está solucionado por que eu gastaria energias com problemas insolúveis apliquemos então dentro das nossas limitações a lidar tão somente daqueles que nós podemos resolver exercitando todo exercício do bem seja comigo mesmo seja com meu próximo seja com os animais seja com a natureza no limite das forças conforme nos fala a questão 642 e terão então interpretado dentro das nossas limitações com muito acerto a ideia de ser espírita porque ao adotarmos a doutrina espírita como a ferramenta que nos alavanca e que nos impulsiona o progresso foi o melhor caminho que nós podíamos ter feito nesse estágio não significando dizer que o caminho que as outras pessoas estejam em equívoco mas para o nosso estágio evolutivo adotar a doutrina espírita e compreender os seus princípios e leis é a melhor forma de ser espírita é a melhor forma de interpretar Kardec é a melhor forma de interpretar Jesus ser espírita é sobretudo não somente interpretar Jesus mas viver Jesus viver Kardec muita paz a todos Deus 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 Obrigado.